Joga a bozinha pra cima, aí! Joga a bozinha pra cima, aí! Joga a bozinha! Sobe, sobe, sobe! Um, dois, dois! Sai do chão! Tá começando a pular! Onde o metor mandou? Onde o metor mandou? Onde o metor mandou? Quem quiser uma mão, leva a mão aí! Joga a luzinha pra cima! Se quiser eu vou te dar um amor É assistir cinema É três mulheres! A gente tá barulinho Planta um assunto ao longo do dia Vamos lá do treino! 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 Bom Imam ditamil As vezes Eu toco! Acontece! Pronto e ar! Pronto e ar! Pra trás! Pronto e ar! Pra trás! Pronto e ar! Pra trás Abraços amiga Atenção, galera! A gente vai correr! O que a gente precisa? Tomar um banho de chão Um, dois, dois Atenção, galera! Atenção! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima!